Música Na década de 80, novos autores foram surgindo na cidade, a exemplo de Braulio Tavares, que teve suas peças montadas por Hermano José. Em 83, foi o meu primeiro espetáculo adulto, que foi o Glorioso Retorno de Lili Chaves, texto e direção de Hermano José. Eu participei de vários espetáculos de Hermano José, o Glorioso Retorno de Lili Chaves, que foi uma revista musical fabulosa, que fez dois anos de temporada em Campina Grande. Você ia ao teatro e você ia identificar personalidades da sociedade campinense retratadas ali na ficção. Então, foi o primeiro estouro de bilheteria na cidade, foi Lili Chaves. Nos anos 80, eu começo a fazer o meu teatro. Saio do Grupo Feira e monto um espetáculo com Barroso, Marcos Mendes, Sereco. E a gente conversando, essa necessidade era tão grande de fazer teatro, que vamos criar um grupo. E o nome? Alhos com Bugalhos, aos trancos e barrancos. Eu tenho dois grandes diretores na minha história, que é Raimundo, que foi quem começou, e Hermano, que deu continuidade. E estou aqui até hoje. Eu comecei a montar, eu que era o diretor. Nos finais dos anos 80, o grupo esfarcelou, todo mundo saiu, foi para fora de Campina Grande. Mas eu continuo fazendo teatro, continuo também no Circo da Cultura, dando oficinas de arte e educação. Nessa época, atores como Álvaro Fernandes, Emília França, Juscelino Bonavides e Valkyria Gonçalves são revelados nas peças apresentadas nos festivais estudantis que aconteciam na cidade. E era justamente nesse meio que se descobriam talentos para o teatro. A maioria dos diretores iam para assistir os espetáculos e aí observar os bons atores e já chamar para seu grupo. Então, o primeiro espetáculo foi o Museu da Emília, com Yanni Siqueira. Eu ainda estudava no Estadual de José Pinheiro. Fui convidado para participar de um grupo de teatro infantil, chamado Grupo Cassio da Beck. Aí depois, Lourdes Capozoli também, fiz alguns trabalhos com Lourdes Capozoli. Mas eu vou mesmo assumir uma postura de ator, foi no Ceará. Com o meu primeiro espetáculo, quando eu viajei de Campinari, eu fui morar no Ceará. E a partir daí, eu fui cada vez mais me veredando para o teatro. Foi quando eu conheci o Humberto Lopes. Ele fez um convite para fazer parte de um grupo que ainda estava iniciando, não tinha nome ainda. Eu trabalhei com Capozoli. Então, depois de Lourdes, eu acredito que eu fui trabalhar. Já trabalhei com o Hermano José, em Cadeia dos Ventos. Foi o meu primeiro espetáculo adulto. Fui convidado para participar do Grupo Feira, com Lourdes Amari. Aí depois a gente foi para o Teatro Vivo, que era o grupo da Universidade Federal. Eu comecei a fazer teatro em 1982, no Grupo Cassio da Beck. Na época, quem dirigia o Cassio da Beck era Raimundo Formiga e Emílson Formiga. São dois irmãos. No final da década de 70, foi em 79, mais ou menos, comecei a frequentar o teatro, mais como curioso. Tinha alguns amigos que faziam teatro e me trouxeram para ver alguns espetáculos. E comecei a ter vontade de participar, de trabalhar com o teatro. Eu comecei a fazer teatro em 78, que eu estudava no Estadual da Prata. Naquele ano, a coordenadora de cultura do Colégio Estadual da Prata era Inédia Maracajá. E aí ela resolveu fazer uma peça de teatro, chamou Antônio Nunes para dirigir e a gente fez um teste. E começamos a fazer teatro naquele período. Foi quando apareceu a oportunidade de trabalhar com... E as Bruxas Foram a Marte, que é do grupo Cassio da Beck, é a direção do Raimundo Formiga, que foi quem me ensinou os primeiros passos de iluminação. E foi quando despertei realmente para o teatro, tomei gosto realmente. Uns dois anos depois, eu resolvi, junto com alguns amigos, criar um grupo chamado GTE, Grupo Teatro Experimental. Ele é antes do que a gente tem o meu que é para gritar. O GTE é de 78, até 92. No meio da década de 90, foi quando eu me despertei para o teatro, para trabalhar como ator. Em 97, 98, mais ou menos, o grupo Teatro Vivo montou o espetáculo A Bruxinha Doroteia. E fizeram convites, e se eu aceitava. E eu topei, né? E foi aí que eu realmente pisei pela primeira vez no palco. Eu sou isso, eu vou lhe dar isso daqui. Para que serve, doutor! Você, como a senhora não sabe as palavras? Calma! Em casa! E o seu ninguém fez ela mais. Este ano que o César está me chamando. Eu vou te conceder a lenda do Aruxinha. César, vim! Vamos para esse lado, vim! Como animador contratado para o espetáculo, trabalhei muito para a dona Luz de Ramalho, Luz Capozola também, Hermano José, o Teatro Vivo. Antes tinha o Cassida Becker. O diretor do Coletor da Prata me chamou para dar um curso no estadual, e eu dei um curso, e desse curso surgiu Quem Tem Boca é para Gritar. E aí montamos o primeiro espetáculo do futuro grupo, chamado Quem Tem Boca para Gritar. E aí a gente pensou em fazer pesquisa, estudar para que linha esse grupo queria trabalhar, que linguagem a gente queria descobrir nesse grupo. Aí a gente percebeu que a gente tinha uma tendência para teatro de rua. Então, a partir do momento que a gente ia ter algum trabalho feito na Praça Clementino, ou na Praça da Bandeira, enfim, em qualquer lugar em Campina Grande, então a gente fazia todo um percurso, um itinerário, fazíamos um cortejo, da sede, saindo da sede até o local da apresentação. Nesse tempo já vivenciei várias experiências, aqui mesmo em Campina Grande, pelo Teatro Vivo, antigo Teatro Vivo, que era da Universidade Federal da Paraíba, um grupo que Hermano José dirigia. Fiz alguns trabalhos com eles, e com Moncho Rodrigues, pelo Pascoal Carlos Magno, Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. Moncho Rodrigues, diretor de teatro espanhol, viveu uma parte de sua vida em Campina Grande. Aqui dirigiu alguns espetáculos, com ênfase para a montagem das obras de Lourdes Ramalho. A Lourdes Ramalho tem uma obra fantástica e muito clara, muito direta do que é o Nordeste. A obra da Lourdes Ramalho é a cara do Nordeste. E ele transformava isso, conseguia mostrar para o público isso com uma plasticidade. Foi convidado por Lourdes Ramalho na época que ele veio, em 1988, para montar o espetáculo As Velhas, de Lourdes Ramalho. Então, ficou aqui em Campina Grande, até acho que o começo dos anos 90, foi para João Pessoa, ficou aqui na Paraíba. E aí a gente montou o espetáculo em três meses, estreou aqui no Festival de Inverno, em julho. E depois, funda 100, convidou para a gente fazer parte do Mambembão, que era São Paulo, Rio e Brasília, em janeiro de 89. Quando a gente voltou, já teve o convite para fazer parte do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica em Portugal. Então, a gente ficou 30 dias em Portugal. Trabalhar com o Moncho é o seguinte, você tem que entender de cenografia, o ator, um pouquinho de cenografia, um pouquinho de iluminação, um pouquinho de figurino, um pouquinho de tudo que está ali. Hoje eu sei que ele está em Portugal, continua fazendo o que ele sempre fez, que é dirigir peças de teatro. Ajudei a fundar um grupo chamado Pai, que era Produções Artísticas Independentes. Juntamos alguns autores, foi eu, Chico, Lucie Pereira, Gutenberg, na parte técnica, que é iluminador. E logo depois eu fui trabalhar com o Pai, Produções Artísticas Independentes, e nós montamos diversos espetáculos. Espetáculos esses dedicados ao público infantil. O Pai desenvolveu o projeto O Teatro Vai à Escola, com apresentações de peças no Severino Cabral. E também pelo Pai, saindo um pouco dos espetáculos infantis, nós montamos Comunhão de Bens, um espetáculo adulto, uma comédia. Depois fui trabalhar como voluntário no Gave, Grupo de Apoio à Vida, onde até hoje, desde a década de 2000 para cá, a gente montou um espetáculo, texto e direção minha, DST Hades contra a Super Camisinha. Fiquei um período morando fora de Campina Grande, mas sempre sabendo, tendo informações sobre o teatro em Campina Grande. Quando foi em 92, eu fui fazer intercâmbio no Rio, e fiquei 16 anos lá, estou retornando para a minha terrinha. Atualmente, estou com o Playback, que é um espetáculo que é feito com as histórias contadas. Na hora que estamos no palco, nós vamos para o palco sem saber o que vai ser apresentado. Então, a plateia conta as suas histórias, nós representamos no palco. Aprendei muito com essas pessoas todas. Tem várias pessoas que, talvez eu não cite o nome aqui agora, mas que fazem parte dessa história do teatro em Campina Grande. Para mim, o período de maior ascensão do teatro campinense foi a década de 80. O movimento nosso era pulsante, era um movimento muito forte, principalmente na área de teatro. Era tanto que teatro, no Festival de Inverno, ele era o carro-chefe, era a estrela do festival. Se esperava a semana dentro, porque, como o festival era dividido em etapas, se esperava a semana de teatro, que era justamente o master, daquela era o glamour. Onde os festivais de inverno eram competitivos, onde havia grandes produções para a cidade, onde os atores e produtores aprendiam realmente a fazer teatro. Com o passar do tempo, é claro, com a falta de políticas públicas, de incentivo, de apoio, de estímulo, esses grupos foram desaparecendo, porque a maioria dos artistas, eles precisavam ganhar, eles precisavam comer, precisavam viver, precisavam se vestir. E, realmente, assim, a arte em si, até hoje, ainda não pode sustentar as pessoas. Então, as pessoas, além de fazer teatro, têm uma outra atividade na vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto